Eu estou aqui pra mostrar pra vocês um novo negócio do Minecraft, mas é incrível. Pese Gamer, como que é isso? Vou explicar agora. Você pega a porção da invisibilidade, toma, já tá com efeito. Daí você, tipo, monta na onça, monta no tigre, daí você vira uma onça ou um tigre. Ó, tipo, vou dar um exemplo, vou montar no tigre. Pese Gamer, como que funciona isso? Esse é um bom exemplo. O animal primeiro precisa estar fora da água pra poder fazer isso. Mas, Pese Gamer, esses animais estão ficando doentes. Calma aí, gente. Meus animais já vão recuperar a vida. Mas, Pese Gamer, como isso funciona? Agora, tem que fazer logo isso. Vem, 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 vem. Aqui. Então. Agora, eles já podem sair pra superfície. Mas, Pese Gamer, como é que isso vai funcionar? Calma, gente Calma, peraí Deixa eu deixar meu inventário limpo Mas como? Tá É um exemplo Perseguinha, mas como faz isso? Calminha Então Daí você vai no bicho Entendeu? Tipo se for um cavalo Um porco Vocês montam nele Ou também faz outro exemplo Daí você tá montado um animal Daí você sai de cima dele Mas volta Daí virou um nobe Agora eu vou deixar Em terceira pessoa E agora olhem Aqui Aqui Terceira pessoa Peraí Deixa eu ver sempre A terceira pessoa mesmo Acho que ainda não Agora vejam Eu virei uma onça Isso aqui é um exemplo de virar mob Bravo Bravo É Bravo mesmo Mas então Também dá pra virar um tigre Virar uma onça Calminha aí Como eu vou fazer isso? Bom exemplo Agora vamos subir nele Mas PC Gamer Como eu vou subir Se nem dá pra ver Aí Agora aperto Agora dá pra apertar o botão Deixa eu ver se estou chegando perto Acho que cheguei Aí estou perdendo o tigre Aí estou perdendo o tigre Ele está se afastando Agora vamos fugir Mas agora já está saindo Da invisibilidade Mas agora sim A gente vai conseguir Mas então Está quase acabando A invisibilidade Peraí Ai droga Eu não consigo sair daqui Que droga Gente olha Vou estar ainda com meu tigre por aí Mas depois a gente Vai ter que procurar Por outros animais de manhã Não é nem verdade Mas então Isso aqui Está virando uma Grande coisa Ó Eu estou na celda Com meu tigre E a gente agora Precisa passar por aí Mas tomando Se vocês gostaram Desse vídeo É sério Porque é um Deixe o like no vídeo Se inscreva no canal Se ainda não estão inscritos Ativem o sininho E fazer isso com a língua Pronto A gente volta Vai que Se você não está no canal Se tem que ver isso Ou vocês vão Mas se vocês deixarem Fui 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 Fui